No Maracanã, o Flamengo surpreendeu e venceu o líder do campeonato jogando em casa. A zaga do Cruzeiro ajudou no placar da partida. 3 a 0 e os rubro-negros se afastaram da zona de rebaixamento. Veja os gols com Léo Santana. Pra quem nasce na família rubro-negra, a diversão no dia das crianças tem nome, Maracanã. E qual presente você quer, Manuela? Que o Flamengo ganhe do Cruzeiro, fique em primeiro lugar. Criança grande também entra nessa brincadeira. É dois gols, sem dúvida, do Alexandre. Ele vai representar todas as crianças hoje. Mas os mineiros chegaram como os donos da bola. É Cruzeiro! É Minas! Na verdade, nenhum time veio aqui pra brincadeira. A disputa é acirrada pros dois lados. O Flamengo precisa se afastar da zona de rebaixamento. Já o Cruzeiro quer somar pontos para se aproximar cada vez mais do bicampeonato. Logo no começo do jogo, a brincadeira virou trapalhada para o líder do campeonato. O zagueiro Dedé fez contra e abriu o placar para os donos da casa. O desespero cruzeirense continuou no segundo tempo, novamente com uma ajudinha da zaga mineira. Canteiros aproveitou a confusão entre Manuel e Fábio e o marcou. 2 a 0 Flamengo. Para fechar a conta, Gabriel fez mais um e a torcida carioca explodiu de emoção. Esta foi a segunda derrota seguida do Cruzeiro, que segue em primeiro, mas agora a seis pontos do vice-líder internacional. Já o Flamengo respira aliviado, longe do rebaixamento. Melhor para quem levou esse presentão para casa. O dia das crianças é Flamengo. O Flamengo até morreu.